Você conhece os sintomas psicológicos da ansiedade? Eu vou trazer pra você quatro segredos que te ajudam a melhorar desses sintomas psicológicos. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Quando nós falamos nos sintomas psicológicos, eu vou trazer pra você alguns dos principais sintomas psicológicos. Geralmente, os sintomas psicológicos são apreensão, medo, angústia, inquietação, uma dificuldade pra relaxar, uma dificuldade pra se concentrar, insônia, sensação de estar no limite, de estar esgotada, preocupação excessiva, pensamentos catastróficos. Então, é uma sensação de incapacidade. Esses são um dos principais sintomas psicológicos da ansiedade. Agora, como que nós vamos entender como esses aspectos psicológicos, esses sintomas psicológicos nos afetam? A ansiedade, ela muitas vezes impõe algumas regras, né? Sem perceber, a pessoa ansiosa, ela acaba obedecendo essas regras, sem questionar, sem trazer pra realidade. Observe que no pensamento ansioso, a pessoa, o que ela pensou, o que ela sentiu, na maioria das vezes, ela não vê como possibilidade ou como uma hipótese que pode acontecer. Ela trata como verdade. E isso aumenta a ansiedade. Por quê? Porque é como se fosse uma verdade absoluta, inquestionável. E é importante a gente questionar. Então, pessoas ansiosas, elas ficam muito no que elas sentem. Elas focam muito no que elas sentem. Nas sensações físicas, na sensação também psicológica, na preocupação excessiva. A pessoa ansiosa, ela também foca demais na preocupação excessiva e no medo desproporcional. Só que elas esquecem que elas precisam agir. Elas ficam no modo preocupação, a nível intelectual. Mas o processo de agir acaba ficando prejudicado. Por quê? Porque é importante a gente pensar que no modo ansiedade, a pessoa, ela esquece de agir pra sair daquela situação. Por quê? Porque ela tá focada demais nessa emoção, nessa sensação. Então, no modo emocional, a pessoa acaba não racionalizando, não trazendo pra realidade, não buscando estratégias pra conseguir superar. Por isso que é importante o tratamento psicológico. Pra que a pessoa consiga sair desse modo preocupação e ir pra a ação. Mas por que que isso acontece? Ela acontece porque são áreas diferentes. Que são disparadas no momento dos sintomas, tanto físico quanto psicológico. Então, no momento da ansiedade, essa área aqui do sistema límbico, que ela tá mais em atividade. Então, isso faz com que possa aumentar a probabilidade de distorções cognitivas, que é a lente que a gente usa pra ver o mundo. As emoções, elas estão muito afloradas. Então, eu não vejo aquilo como possibilidade. Eu vejo como realidade, eu vejo como verdade. O que eu sinto é verdade. Os pensamentos, eu tenho medo, porque parece que são muito verdadeiros. E que eles me tiram... A pessoa tem medo que ela perca o controle daquela situação. Então, acaba não tendo um questionamento. Então, as emoções estão afloradas e intensas sem questionamento. Agora, essa parte do córtex, essa é a parte do córtex. É onde tem planejamento, racionalidade. Onde eu uso pra capacidade de reflexão, de questionar, de planejar. Então, quando eu começo a buscar mais racionalidade, automaticamente essa parte do sistema límbico, que é só emoção, ela vai cessando um pouco mais a atividade pra ter espaço pra parte racional, de buscar estratégias de enfrentamento. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Com relação a esses quatro segredos, né? Que eu prometi que ia revelar pra você, pra te ajudar a reduzir esses sintomas psicológicos. O primeiro deles é o quê? Veja as coisas de forma mais realista. Ou seja, vamos buscar a racionalidade. Por quê? Não aceite tudo que a ansiedade lhe impõe. Observe que a ansiedade, ela tem uma tendência a impor. Vem o pensamento negativo, vem o medo, vem de forma catastrófica. E a pessoa acha que tem que ser aquilo. Não, vamos questionar, trazer pra realidade. Se dentro da sua realidade faz sentido. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. Então, é importante ver se dentro da sua realidade aquilo pode acontecer. Todos aqueles pensamentos ruins, negativos, catastróficos, aconteceu? Busca lá no passado. Vai lá na memória, busca. Aquilo que eu pensei aconteceu, na maioria das vezes não acontece. Mas a pessoa, por não refletir, ela continua no sistema de que aquilo é verdade. Só que, se ela questionar, ela vai ver que das vezes anteriores, no passado, não aconteceu, mas ela ainda ficou com medo. Então, é perceber. Faça uma avaliação de risco. Isso é muito importante. O quanto aquela situação é realmente perigosa. Reflita. Reflita. Será que eu tô usando todas as informações que eu tenho pra reduzir a ansiedade? Ou eu tô focada só na situação perigosa? Ou eu só tô usando apenas as informações negativas daquela situação? Porque observa que no modo ansiedade eu fico extremamente negativo. Eu não busco ampliar o meu olhar. A pessoa fica mais focada no lado negativo, que é uma distorção cognitiva. Então, eu tô fazendo previsões. Outra pergunta, outro questionamento que ajuda muito é o quê? Eu tô fazendo previsões com base em fatos ou com base nas minhas emoções? Esse barulho, se você tiver ouvido, é minha cachorrinha roncando que está aqui do meu lado. Então, avalie a probabilidade também dos resultados. Daqueles resultados que eu tenho lido. Qual é a probabilidade que isso pode acontecer? Por quê? Porque quando a gente entende o que é possibilidade, o que é probabilidade, eu tô aproximando a probabilidade, eu tô aproximando da minha realidade. E vendo se faz sentido ou não faz sentido. Se aquilo pode acontecer ou não pode acontecer. O segundo segredo é o quê? Normalize as consequências. Observe que no modo ansiedade tudo é catastrófico, tudo é perigoso. Então, se distancie um pouco desse pensamento e questione. Se isso já aconteceu outras vezes, o que eu fiz? Não, não aconteceu nada. Eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada, mas nada aconteceu. Se nada aconteceu, pegue isso como exemplo. Por que que dessa vez aconteceria? Então, isso vai te gerando um pouco mais de segurança. O que de pior pode acontecer? Se aquilo que eu tô pensando realmente aconteceu, o que pode acontecer de pior? Tá, e se acontecer, eu vou suportar? O que que eu vou fazer com essa situação? Se aquilo que eu tô pensando de tão ruim acontecer? Então, quando você traz ao extremo, também você vai percebendo que isso vai te trazer segurança. De que, na verdade, na maioria das vezes não acontece. Então, você não precisa ter medo desse desfecho catastrófico. A única emergência que acontece é aqui na nossa cabeça. Só que a ansiedade, ela fica disparando, emergência, emergência, é o alarme. O que que o alarme faz na nossa casa? Ele não é barulhento, o ruído? O ruído incomoda, é isso que a ansiedade faz. Ela traz esse incômodo. Por isso que nós temos que trazer pra realidade, pra que diminua, que não é perigoso. É desconfortável, é desagradável, mas não é perigoso. Então, a sua ansiedade, ela simplesmente pode surgir por quê? Por uma interpretação da situação, por uma avaliação da situação, pode aumentar a minha ansiedade. Pensar que a ansiedade é como um fluxo de energia. Por quê? Porque você pode se livrar disso. É um fluxo, ele vem e vai. Aonde tá dizendo isso? Esse conteúdo eu tô trazendo desse livro aqui. Livre de ansiedade. Esse livro de ansiedade, ele traz esse conteúdo que eu tô passando pra você, que ajuda muito as pessoas a reduzirem a ansiedade. Então, pensar que essa ansiedade é só um fluxo de energia, que ela passa por mim. Eu não preciso ter medo. O terceiro segredo é o quê? Abandone a necessidade de controlar. Por medo de sair do controle, a pessoa acaba controlando a situação, querendo controlar as coisas. Tentar controlar é algo que não funciona, nunca funcionou e jamais funcionará. É o que tá dizendo nesse livro. Então, esse conteúdo eu trago desse livro. E tentar lutar contra os pensamentos e emoções com relação à ansiedade é como se você tentasse fugir de você mesmo. A melhor forma de reduzir sintomas físicos, psicológicos, é o quê? É você aprender a lidar, é você entender a ansiedade e automaticamente aprender a lidar com ela, né? A confiança vai ajudar você a entender que não há nada o que temer, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela se torna um alarme falso e ela fica disparando. Isso faz com que você entenda os pensamentos, as emoções que elas vão passar por conta própria. E tá tudo bem. Então, com isso, você poderá fazer o quê? Você pode descansar, você pode relaxar, tomar distância, né? Por quê? Porque é um alarme falso. É só um ruído. E esse ruído passa. Então, você para de dar energia pra aquela ansiedade com os pensamentos catastróficos, ruins, embalando naquele pensamento que, na verdade, não acontece. Acontece só a nível de pensamento. É o medo que aquilo aconteça. E quando você passa pelas situações, normalmente elas não acontecem. Então, abandonar o controle vai te ensinar a se sentir mais segura. Quando você não controla as situações, você permite que o teu corpo, ele relaxe, que a sua mente relaxe também. Por quê? Porque se vier o sintoma, deixa vir aquele sintoma. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai passar. Nós sabemos que no momento que, por exemplo, nos sintomas psicológicos, vai ter dificuldade de relaxar, vai ter uma tensão no corpo. Quando isso acontece, eu sei que eu vou ter que fazer relaxamento, eu sei que eu vou ter que fazer técnicas de respiração, meditação, mas com o tempo e treinamento, eu vou conseguir lidar com isso. Então, é importantíssimo entender que, pelo processo da habituação, de eu passar por esse desconforto, eu vou reduzindo cada vez a minha ansiedade, porque nada daquilo que eu pensei, aconteceu. Então, é entender que não adianta eu tentar reprimir pensamento, emoção, eu não posso pensar, não posso sentir. Não, é ansiedade. É só o ruído que vai passar. Tem tempo de duração. Tem prazo. Então, por isso que não é eterno. Eu consigo lidar. Nesse meio tempo, eu vou fazer uma respiração, eu vou fazer um relaxamento, mas eu não vou esperar fazer o relaxamento e a respiração no momento da crise. Eu vou fazer antes, quando eu não estou tendo crise. Eu posso ter só ansiedade elevada, mas mesmo assim eu vou fazendo. E o dia que eu não estiver com ansiedade, eu também vou fazer pra condicionar o meu corpo. Pra que quando eu preciso disso, desse conhecimento, desse relaxamento, o meu corpo já tá mais condicionado. Então, mais rapidamente eu entro num estado de relaxamento. E muitas vezes, quando as pessoas falam, fazem o que eu falo de não esperar ter a crise pra fazer relaxamento e respiração, técnicas de respiração, elas, na maioria das vezes, nem entram no modo crise. Por quê? Porque você já tirou esse gatilho. Quando você faz, antes de vir a crise, antes da ansiedade tomar conta de você, você já fazer o relaxamento e a técnica de respiração. Tá certo? Porque pelo processo da habitação, o medo reduz e a ansiedade reduz também. O quarto segredo é o quê? Assuma a sua ansiedade. A ansiedade, ela faz com que você evite as situações por medo de perder o controle, medo do que pode acontecer, sempre pensando que algo ruim vai acontecer no futuro. Essa atitude, ela piora. Por quê? Por que ela piora a situação? Porque ela faz a pessoa ficar reclusa. Ela faz a pessoa achar que ela não consegue lidar com aquela situação. Então, você pode aprender a lidar com a ansiedade e deixar de ser refém dela. Então, você pode treinar o seu cérebro que, mesmo ansioso, ele vai sobreviver. E que tá tudo bem. Eu tenho um treinamento, vou colocar o link também na descrição desse vídeo. O link do meu treinamento vai começar em março. Ele é 30 dias pra reduzir a ansiedade. Com exercícios e técnicas, todo dia eu vou passar exercício e técnica pelo WhatsApp. Ele vai te ajudar a reduzir os sintomas físicos, psicológicos, as crises de pânico, de ansiedade. Então, é o quê? Treinar o seu cérebro pra reduzir a ansiedade. Pra você conseguir relaxar. Pra você conseguir fazer com que você não seja mais refém da ansiedade. Então, esse treinamento ajuda e muito as pessoas a reduzirem a ansiedade e viverem mais lento. Tá certo? E aprender a lidar com essa ansiedade. Então, você, na verdade, sempre esteve seguro. A diferença é que você não tinha percebido. Por quê? Observa que nada de ruim acontece. Se não acontece, é porque você estava seguro, mas você acreditou no pensamento que a ansiedade te trouxe. De que é perigoso. Que pode ser catastrófico. Então, é importante você observar. Que é importante questionar, trazer pra realidade e ver se aquilo faz sentido. Então, por que que a gente confia? Né? Por que que a gente confia que realmente tudo é ruim e catastrófico? Porque não houve o questionamento. Então, duvide. Pratique os exercícios. Quando você para de dar energia, de olhar pra aquela ansiedade como algo tão perigoso, você começa a lidar com a ansiedade de forma mais leve, de forma melhor. Automaticamente, você tira o combustível, que era aquela energia, da ansiedade e ela reduz. Pelo processo da habituação, tolerando o desconforto, você consegue reduzir a ansiedade e o medo e a preocupação. Gente, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. O que que você achou? Escreva nos comentários o que que você achou desse conteúdo. Se você gostou, se inscreva no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!